Vamos trazer um pouquinho de bastidor para vocês. Depois do encontro com o Fernando Haddad, o presidente da Câmara dos Deputados conversou com alguns líderes partidários. Isso quer dizer o quê? Ele já deu início a um entendimento sobre esse assunto antes mesmo do assunto chegar à Câmara dos Deputados. Vale lembrar que ainda há um impasse, uma divergência de narrativas, eu estava procurando a palavra melhor, mas é o que me veio agora mesmo, diversões entre o Congresso Nacional e a Fazenda. Há ali um pacto de silêncio, tá, gente, depois desse encontro do Lira com o Haddad na Fazenda e na cúpula da Câmara Federal, mas eu consegui apurar que depois da conversa com o Haddad, o presidente da Câmara remeteu essa conversa sobre desoneração a dois líderes próximos. E nessa conversa, a gente vai trazer um pouquinho de bastidor para vocês do que ele falou, né? Ele estava com líderes na residência oficial da Câmara dos Deputados e segundo essas lideranças, a postura de Arthur Lira tem sido a de evitar declarações públicas sobre o assunto até que esse impasse com o Senado seja resolvido. Mas enquanto isso, não quer dizer que o assunto está parado. Tem uma reunião com o Colégio de Líderes marcado para antes da volta do recesso parlamentar no dia 29, portanto, já há uma sinalização da Câmara de que o assunto pode ser resolvido antes, contrariando até o que disse o líder Jacques Wagner, antes mesmo da volta do Legislativo. O entendimento entre os deputados, pelo que eu consegui avançar, ainda é de que vai haver muito ruído em torno desse assunto, mas o clima é muito mais positivo nas lideranças da Câmara do que no Senado. Isso porque no Senado as lideranças, como a gente tem visto, pressionam o presidente Rodrigo Pacheco pela devolução da medida provisória. Pacheco chegou a dizer hoje que o governo concorda com a revogação da medida provisória. Dá a entender com essa fala de que a Fazenda desistiu da reoneração, o que não é verdade. Por isso, essa saia justa do Fernando Haddad quando questionado sobre o assunto, porque a Fazenda está tentando construir um meio termo, pode até haver a desistência ou a revogação da medida provisória que foi apresentada, mas um outro projeto de lei ou uma outra MP vai ser apresentada. O desencontro de versões incomoda as lideranças na Câmara que estão definindo, assistindo isso como uma grande confusão. Arthur Lira, Fernando Haddad teria defendido ajustes no texto com a possibilidade de ampliar o prazo de transição para o retorno da cobrança de impostos aos setores beneficiados. Um dos modelos do qual a gente já tratou aqui no bastidor ICNN, que está em discussão na equipe econômica, é aumentar o prazo de transição para a reoneração até 2029 e adiar o início da transição que começaria a valer a partir de abril, segundo a proposta apresentada e ainda esperando algum entendimento da cúpula do Congresso Nacional. Durante um ato em Recife, o Lula está fazendo esse périplo pelo Nordeste e lá o presidente disse que o Brasil não pode ficar subordinado a pequenez de quem defende que o governo mantém a desoneração da folha de pagamento. Reclamou também dos empresários, disse que os empresários não estão participando das negociações. Mas essa fala pegou muito mal entre os parlamentares, porque a gente sabe que há uma pressão dos setores aos parlamentares, há um lobby forte sendo feito para que a desoneração seja mantida. E há uma avaliação entre os parlamentares e os deputados de que, sim, Lula tem até razão quando ele fala sobre isso, tem algum ponto ali que faz sentido para a Câmara Federal, para esses deputados, mas esse tipo de posicionamento, me diz uma fonte, pode azedar as negociações que já estão suficientemente delicadas.